Quando eu falo dos benefícios de jejum, são inúmeros e ainda muitos desconhecidos, mas só pelo jeito que a gente se sente quando a gente está vivendo uma dieta de frutos vegetais que é um semi-jejum, ou realmente jejuando ou restringindo calorias em uma dieta hipoproteica fresca, direto da natureza, os benefícios são enormes e você sente no seu organismo, vê no seu rosto, sente na sua calma, na sua clareza mental e passando para o relato de hoje, estou me sentindo muito bem, melhor do que os três primeiros dias, mas o efeito do jejum já está cada vez mais evidente, a boca vai ficando cada vez mais com gosto ruim, o odor corporal se torna ruim, tanto quanto o hálito, dizem que não deveria em uma pessoa extremamente saudável, mas a gente sabe que mesmo eu, depois de 10 anos vivendo de comida crua e jejuando, tendo jejuado várias vezes, não me considero uma pessoa realmente saudável, apesar de achar que eu sou a pessoa mais saudável que eu conheça, além de alguns frugivos de longa data que eu já conheci, então o jejum está correndo de forma perfeita, na verdade é o jejum mais fácil que eu já vivenciei até hoje e sou convicto que é por causa dos meus 10 anos de comida crua e de um estilo de vida extremamente saudável, então dormi bem, só que nessa noite agora já comecei a sentir menos sono de noite, todas as vezes que eu acordei para urinar eu não voltei a dormir rápido e acredito eu que é por causa da diminuição da ingestão calórica, diminuição do peso, o organismo está sendo menos desgastado, então ele precisa de menos sono, a gente ainda não tem estudo sobre isso, mas estou otimista, vou completar os 7 dias, minha barriga voltou a pulsar como pulsava depois do final do primeiro jejum e depois de todos os outros jejuns que eu fiz, no de 19, no de 15, no de 10 e no de 7 dias, ela pulsa porque eu sempre tive muitos, acredito eu que ela está regenerando os problemas gastrointestinais prévios que eu tinha, eu acredito por os dados científicos mostrarem que a inflamação, entre outros processos, são na verdade construtivos e levam, causam hiperemia, ou seja, o fluxo de sangue para o local e eu vejo o fluxo de sangue indo e a barriga pulsando literalmente e eu tenho muitos sintomas gastrointestinais, tinha né, e ainda quando eu me sinto estressado ou quando eu passo ou começo a comer excessivamente, etc, não comer excessivamente, mas misturar muitos alimentos, etc, eu sinto mais sintomas do que uma pessoa usual, então, estou muito feliz de ter tido esse tempo para jejuar, de ter me dado esse tempo para jejuar, porque nos últimos 8 anos as obrigações são tantas, a velocidade do mundo moderno é tanta, você fica sempre com mil coisas na cabeça, a falta de um lugar adequado para jejuar, entre inúmeras outras coisas que acabam te levando, te dificultando a fazer o que você sente que o seu organismo precisa, que é literalmente viver de forma mais simples, viver de forma mais natural e, se você viveu num estilo de vida usual, sim, e começa o crudivorismo, começa a baixar seu peso, normalizar tudo no seu organismo, como naturalmente ocorre quando você começa a viver num estilo de vida e numa dieta muito mais saudável, você nota a necessidade por jejum intermitente, a necessidade por jejum, até mesmo o pessoal da dieta paleolítica, eu vejo médicos onívoros hoje em dia no YouTube alegando que não sentem vontade de comer até o almoço, isso é um claro indício que eles estão mais conectados com o seu organismo, que não necessita de comida 24 horas por dia, certo? Como todas as pessoas geralmente, como as recomendações usuais falam para comer de duas em duas horas, horas, as pessoas às vezes acordam assaltando a geladeira, então, bom, agora vou voltar, deitar, vou para a feira, fazer compras para quando eu quebrar o jejum, porque aqui é feira e esse é quarema excelente no domingo e vou passar o resto do dia descansando, de preferência ser deitado, lendo ou trabalhando no próximo Livro para Crianças. Voltei da feira agora, comprei uma caixa de banana a R$25,00, uma melancia a R$3,50, uma fatia de grande, bananas da terra que serão bem caras, daí seriam R$14,00, 3 quilos e mamão papai, mamão formosa e cacau, o cacau eu já não comia desde a Costa Rica e os mamões, cada mamão formosa eu acho que foi R$1,50 ou R$1,00 e todos esses pequenos foi R$5,00, aí comprei uma fruta nova, que eu nunca tinha visto, coquinho e milho, 6 cabeças de alface americana, milho eu paguei R$15,00, R$5,00, o coquinho eu paguei R$5,00, os cocos R$1,50 e alface R$1,50, saiu bem barato. Eu botei várias coisas na geladeira e já tinha várias coisas também na geladeira pra segurar pra quando eu quebrar o jejum na quarta ou na quinta. Aí a prateleira aqui, geralmente eu boto mais vegetais, mas tem bastante laranja, tangerina e limão também, mas tem pimentão, tomate, etc. Aí, aqui, tem umas bananas ali, mas só que quando elas vão pra geladeira por mais de quatro, cinco dias, um pouco maduras, elas oxidam, então ficam assim mais pretinhas. Tem mamão e lá atrás tem aveia germinada, que eu tava desenvolvendo receitas do novo livro e às vezes até fazer um, tô querendo fazer um vídeo de receitas pra vocês do pão e sênio, apesar de eu não consumir pão e sênio. Aí, laranjas, banana ouro, muita alface que eu tinha comprado e uma gaveta com manga, laranja, feijão de corda, milho, repolho, eu acho que tem beterraba e cenoura também lá no final. Isso seria minha geladeira, geralmente, num dia usual. Ah, aqui também na segunda prateleira tem melancia, feijão de corda e me venderam vagem na feira, pra falar a verdade, me deram. Aí tá aí, eu nunca tentei utilizar ela crua, essa vagem mais curtinha, mas vou tentar utilizar. Eu sei que a vagem usual não é muito gostosa, não. Passei uma meia hora andando e às vezes carregando todas essas compras que eu mostrei agora, no sentido de super bem, super tranquilo, sem nenhum tipo de fraqueza, me sinto, obviamente, mais letárgico, porque não tem glicogênio, então você fica mais... você percebe mais esforço pra fazer qualquer coisa, mas você não fica mais fraco, você só não tem combustível. A força é a mesma, só falta o combustível ali, a glicose entrando rapidamente na célula pra gerar ATP. Então, porque você tá formando através da gliconeogênese, então você começa a ficar bem mais lento. Mas ainda assim, eu tô trabalhando o quarto dia de trabalho consecutivo, sem parar, só parando às vezes pra rodar um pouco pelo terreno, colher uns tomates, como eu falei, e vai muito fácil. A perda de peso, ainda não tô aparentando muito magro, eu já aparento um pouco mais magro, mas ainda assim, já indo pro final do quarto dia, as compras, eu... sim, parece muita coisa pra alguém que tá jejuando, mas quando eu saio do jejum, eu não quero ficar por muito tempo magro, porque eu tenho os afazeres, eu queria, sim, restringir calorias e voltando muito lento, mas eu não vou poder voltar tão lento quanto eu gostaria, mas óbvio que eu tenho que voltar bem lento com a comida. E eu já tenho que deixar a fruta madurando, por isso que eu comprei. Eu ainda tenho alguma coisa na geladeira de antes de eu começar o jejum, mas eu gosto das minhas frutas sempre extremamente maduras, então já garanti, e a feira, no domingo, é muito mais barata. Eu só vou quebrar na quarta ou na quinta-feira, mas ainda assim, isso tudo, as coisas perecíveis vão pra geladeira. Só não sei se a melancia segura, aí eu vou dar pros meus pais. Bom, aqui na geladeira tem caldo de cana congelado, que tinha muita cana que a gente comprou, o porta-maras inteiro de um carro a 30 reais, aí a gente fez tanto caldo de cana pra não estragar, aí a gente tem goiaba congelada, jaca, aqui embaixo do caldo de cana, ervilha, banana, pêssego, um pouco de sorvete de chocolate ali atrás congelado, mais ervilha, polpa de coco, gelo, umas trufas congeladas que eu tava fazendo no outro dia, uns bombonzinhos de cacau, mais banana, banana na casca que minha mãe jogou, elas geralmente congelam na casca, mas eu não gosto, nem um pouco, dá muito mais trabalho, um tomate, que eu testei congelado tomate pra depois ver como que eu consegui utilizar ele, e manga, palmer, e açaí fresco, que me trouxeram, e eu deixei congelado pra uso futuro. Quinto dia, eu hoje gostaria de mostrar pra vocês meu peso, tentar fazer glicemia em jejum, em jejum seria até engraçado, porque eu tô em jejum há cinco dias, então tem que ser em jejum, não pode ser pós-prandial. E tirar minha pressão com o aparelho. Vamos começar pelo peso, na minha balança de bioimpedância, e só mostrar o corpo agora sem camisa, mas se ainda ver musculatura, ainda consigo pressionar bem direito, consigo fazer tudo normal, tô subindo escadas, até mesmo correndo, sem problema nenhum. Então agora o peso. Então, 56 quilos, 6% de gordura corporal. Foram perdidos 5 quilos, 1 quilo por dia, já em média. Eu comecei com um peso bem mais baixo do que eu já normalmente começo, por estar em restrição calórica. Eu tenho 65 quilos, comecei o jejum em meia a um. Então, você vê, o rosto já tá mais magro, já são quase 10 quilos a menos do que eu tenho normalmente, e a sensação de bem-estar é única. Se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, fica ligado nos nossos retiros ao longo do ano de culinária, de jejum, entre outros temas. Entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, dá um like no Instagram, dá um like na nossa fanpage do Facebook, vem para os nossos eventos aqui em Saquarema, nos nossos retiros e cursos, e lê nossos cinco livros já publicados e fica ligado para muito mais Saúde Frugal. Agora, te vejo no sexto dia. Saúde Frugal Saúde Frugal Saúde Frugal Saúde Frugal